Todo mundo aqui, mano, é o seguinte, eu vou dar uma pequena apelada aí por ser o nosso primeiro banco, entendeu? Então eu vou botar um elenco forte, porque eu não quero perder o primeiro banco. Se perder com um elenco forte, todo mundo aí, 12 horinhas de foguete, demorou? Então tu não vai. Foguete não presta. Foguete também. Tu vai? Cadê a gente feita? Oi? Tu vai? O único que era bom foi dinheiro, mano. Com raridade, tu dá de sacanagem, né, raridade. Tô brincando. Rola aí pra tu ver, difusir o Nemo, rola pra tu ver, vamos trocar a sua YouTube. Não, 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 vai entrar lá, vai entrar lá. Caralho, tá de sacanagem, né, cara? O gajo nunca quer brincadeira de porra de rolar, mano. Olha lá de novo, gajo. Chegou o homem que vai salvar o banco. O que houve, galera? Fala aqui. Tô invadindo aí, queijinho. Salvação, chegou. Não, fui no banheiro. Foi no banheiro. É um pecoito nessa porra, mano. Eu queijinho, essa tampouro não dá certo, hein? Eu vou repetir, por ser o primeiro banco, eu vou fazer... Cala a boca! Por ser o primeiro... Não dá pra cima, não, mano. Mano, esse moleque, ele é uma praga, cara. Que caralho. Anjinho, vou ver. Quem que tu não gosta, queijinho? Fala aí, do pessoal da cidade, que tu não gosta. Eu não gosto? É. Pode falar. Cara, é que eu não tenho muita afinidade. Não é Big Brother aqui, né? A afinidade é foda, porque tua grossura... Olha... Vem aqui, eu quis. Vem aqui. Ô, voltando aí, eu vou fazer um time forte, porque é o nosso primeiro banco. Então aí, mano, o rapaz era que ficar de fora, não vai faltar oportunidade. Demorou? Quem que tá aqui que foi na joalheria? Que foi ou que não foi? Que foi, que foi? Só o Zezinho e o Alucard? Eu fui. Qual joalheria? Aquela que a gente ganhou? Não, não, não. Ah, não. Ah, fui também. Não, que não foi joalheria não. Não, não foi que a gente. Não foi, não. Não foi, não foi. Continuando. Continuando aqui, mano. Tá bom. Pra esse banco, eu vou tá levando... É... Puta, que pariu, velho. Cotonete. Que panela é essa? E você vai apelar, mano? Perdeu contigo ontem, caralho. Falou que quer ganhar, não sei como, mas tá bom. Quer ganhar, mas o cotonete é bom, mano. E caralho, cotonete, cotonete, cotonete. Tem meu crime. Do as tendidas não, fala. Tem potencial. Cotonete é isso. Quem fala muito, nada faz. É isso, vou levar o cotonete. É isso que tu fala pra caralho, então. Eu vou tirar o cotonete. Em ação, o Jotar é o que eu mais falo, faz porra nenhuma. Eu que falo? Eu, hein? Qualquer apostado, bora. Limpa aí, limpa aí, limpa aí, limpa aí, limpa aí, vai. Banco, são dez, central, né? Vocês preferem central ou paleto? Óbvio, mano, era a porra. Mano, papo reto. Paleto, se for, vai ter que ir fora, porque senão os cara vai ficar... Senão os cara vai ficar em cima de prédio, mano. Verdade. O que é ganho? Paleto é doido. Paleto não tem como negociar, a polícia pode posicionar prédio e tem atirador ainda. Não, eu acho melhor. Você quer garantir? Faz todo mundo dentro no central. Central, todo mundo dentro, cara. Ah, mas todo mundo dentro do central com o Teacão é foda, mano. Exatamente. E eu posso dar a minha opinião? Não muda muito pra central e, tipo, paleto é melhor, porque, tipo, não tem muito prédio, né, mano? Você de baixo, você mata... Os cara tem uma lisão lá, mano. Tem muito prédio, Tandas. Tem como posicionar em cima do galinheiro, lá no topão. Tem como posicionar no branco, no íris. Mas eu prefiro o central. Não sou oficia, tem um monte de lugar. Caralho, fez a lição de casa, né, Ligeri? Mano, se o cara tiver em cima do galinheiro, deve pegar lá no banco. Não sou um pet show também, não. Ah, é, isso aí que a raridade falou. É verdade, de jeito que tal, acho que o cara lá de cima do Montilha de acerta lá no paleto, mano. De pistola. E, velho é legal, hein, Beca? Eu ia deixar o neném aqui, ó. Então, vai, continuando aqui, mano. Vou levar o cotonete, vou levar a Beca, que não foi nas últimas duas ações. Vou levar... O Pedrada eu não vou levar. Vou levar... Deixa eu ver. Quem é aqui na frente, mano? O Dantas. Vou levar o Dantas. Atrás do Dantas é quem, de cabelo branco? Log. Log? Aham. Pô, não conheço muito o Log. Questão de ação. Eu falei que essa ação eu quero fazer mais séria, tá ligado? Pode ser o último, tá? Porque a situação tá precária. Vou levar o Cobra, vou levar o JR. Já foi quantos, mano? Foi, acho que cinco. Faz um favor só, vocês. Vai indo pra escada ali, quem? Eu escolhi só pra não confundir, eu vou falar alto. São dez, são dez? Comigo seis, né? Aham, com vocês seis. Raridade, vai lá, raridade. Sete. Ó, o sete. Três. Mano, pior que... É. Mohamed. Mohamed, você tá aqui, não? Tá. Não, não. Não, não. Nossa, eu pensei que era Mohamed de alicate, velho. Aham. Foi na 2ª, 2ª ação de coxa, joalheria e... Não, eu não. Valde Costa lá também. Onde tem já, mano? Oito. Oito. Oito, faltam dois, certo? Dado. Aham. Fala, ligeirinho. Não, deixa, deixa, deixa. Pode falar, pode falar. Não, não. Fala, fala. Fala, fala. Não, você que vai. Fala, pode falar. Pode falar. Não, deixa eu falar. Ele queria ir porque hoje ele nem ia fazer o bagulho com nós pensando que ia fazer um banquinho. Não, nem é isso, não, tá vendo? É. Tu quer ir, tá, na verdade? Não, também, né? Eu quero ir, só que, tipo assim... Mas o Pedrado é rabuxo, né? Querendo não, eu fui na joia de ontem, só que, tipo assim... Mano, eu vou dar a cabeça da minha rica. Foi a primeira joia que eu fiz, porque teve várias joias, vários bagulhos que teve, e eu fui, tá ligado? Só naquela joia. Mas foi assim? Tu quer ir, Menor? Quero, mas só que, tipo assim... Tu garante matar um, Menor? Não, não... Ô, Gago, ponha o... Menor, eu vou te levar... Menor, eu vou te levar, se tu não mata um, é 12 horas de fuguete. Então, ponha o ligeirinho no meu lugar, ontem eu fiz aquela merda lá do vermelho lá. Caralho, vai pra lá, boy. Para de encher a porra do saco e pagar de julinho, vai lá, mano. Não, é que eu tô cansado, caralho. Vai logo. Não, não vai então, Raridade, tá de um por 12. Pronto, é o que eu não quero ir. Pronto, vai o ligeirinho lá, vai lá, ligeirinho. Amor! Ô, tu não vai dar metagame, é? Tu vai dar metagame, é, filha da puta? Tu vai falar com o cara fora, é? Tu tá de sacanagem, é? Não, eu tô com previsso. Vai dar metagame. Não acerta ela, não, ela tá imbatível. Ela tá imbatível. E aí, filha da puta? Porra, mano. Trotar um pyro. Eita, papai. Deixa eu ver, quantos tem já, mano? Oito. Oito? Faltam dois, né? Pô, vai ser dentro ou vai ser fora, mano? Vai ser dentro, né? Tô dentro. Assinado tem quem aqui ainda, mano, o bagulho? Deixa eu ver. Não, não vou não, que eu tô doendo. Ah, verdade, ele tá doente, tá doente. Aqui é quem? Aqui é quem mesmo, no bagulho? Sou eu, sou eu. Eu quem? Ali, cara. Ali, porra, ali, cara. Eu tô com medo, desde a lojinha aqui. Ah, pelo amor de Deus. Não, não, não. Horrível, horrível. É, porra, tua vida, caô. Ah, ó, louco. Caralho. É a esquerdinha da cidade. Mano, eu vou botar o CRN, o morador. Eu também vou botar mais um morador na responsa aí. Quem morador tá aqui, mano? Mortandelo. Sof, Mortandela e mais quem? Só? Tem reunião, fala aí. Só tem dois, não tá geral, não? Pra ter uma... Fala, Lacrera, tu quer falar? Ela quer ir, ela quer ir. Mas se eu tiver uma vaquinha aí... Tu quer ir no banco, Lacrera? Coloca a minha camela nessa porra aí, caralho. Tu quer ir no banco, Lacrera? Eu vou. Tu garante um. Oxe, ela garante até dói. Fala, amiga. Ela garante TK na tua cara, mano. É, como é? Bom, esse por TK... Não, mas aí... O JR tá aí na TK, vai querer dar TK nele, mano. Vai não, vai não. Não vai, pô. Relaxa, nós dois é fechamento. Fala, CRN. A TK é boa, a TK é boa. O menor aqui é bom mesmo. O menor é bom. Tô falando sério. O menor é bom. Ele cortou três. Ele cortou três sozinho. Vou levar... Uma menina boa, a TK. Bora, a TK. Vai lá, Lacrera. A TK é minha cria. É isso. Vamos fazer o seguinte. A TK é minha cria. Você vai pegar lá. O maior terror. O próximo grande parte da galera aqui não foi vai, mano. Zão, rapaziada. Ô, TK. Você não vai fazer o bagulho? Agora tem que ficar com o banco. Pô, sobe o gerói comigo. Sobe o gerói comigo. Sobe o gerói comigo. Pega, cara. Agora o próximo agora... O terror da TK é o ligerinho. Mano, eu já tô adiantando aí. Meu carro quer o que vai pegar refém. Demorou o restante aí. Moralzinho. É o guarda o bagulho de volta. Mano, mano. A Bruna é relíquia, né? Ela fica lá na sola função do VAP assinando todo mundo. Visão, rapaziada. Estou indo com o meu carro pegar... Olha só. Estou indo com o meu carro pegar refém. Quem vai ficar fora nem deixa nós ver a roupa de vocês, que eu não quero nem saber. Já vai se posicionar fora. Quem vai ficar dentro já vai pra dentro. Deixa o carro de vocês lá no estacionamento azul. Demorou? Tem... E três pessoas em frente à barbearia na garagem. Polícia chegou? Tem viatura. Não, a esquerda. Aqui é na esquerda. Na garagem. Na garagem daqui. A dor para daqui. A dor amena. Só na borra dá pra sequestrar. Oito. Entra na porra do carro a duas na mala, entendeu? Estou de AK. Está escutando vocês dois? Você já entra na porra da mala. Calma, calma, calma. Mala, bora. Agilizou, bora. Agilizou. Bora, 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 caralho. Aí, algum gerente pega uma algema no baú aí, mano. Algum gerente pega uma algema no baú e já parte lá pra localização, mano. Está escutando? Você vai pegar. Pega a algema e já parte pra localização lá. Tá. Sem gracinha, vocês duas estão escutando, né, caralho? Sim. Se ligou, mano? Se passar de novo, vai estourar teu crânio, entendeu, rapaz? Relaxa. Está vendo o que eu estou vendo? A viatura aqui, isso é assinada? Uhum. Vai sair agora. É o Enzo. Tem a pala, não? Está de coudre. Já com o peixe eu não pego, mano. Ih, já não estou bom. Quando eu quero pegar, eu não dou essa sorte. Uêêêê! Não vem não, malandro. Não vem não. Quando eu quero pegar, eu não dou essa sorte. Não quer pegar nada, não. Bora, 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 bora. Quando eu quero pegar, eu não dou uma... Aí, perguntar pra vocês agora o papo reto, hein? Eu perguntei. Por que quando eu quero pegar vocês, eu não dou uma sorte dessa, mano? É, porque você não está procurando. Caralho, quando eu procuro, eu não acho vocês assim. Não está mais fácil. São quatro horas de foguete todo dia. Acabou. Quanto tempo de foguete? A putaria acabou, meu irmão. Acabou, acabou. Inepressivo, na moral. Vamos embora logo, nega. Depois eu te mandar. Vamos embora logo, nega. Doido pra favela aí, rapaziada. Vai, vamos embora. Já desce o dois. Desce o dois. Desce o dois. Desce o dois. Já desce o dois. Passa pro banco de trás. Passa pro banco de trás que eu vou assumir o peão. Banco de trás. Banco de trás. Entra. Banco de trás. Banco de trás. Assume o peão dessa porra. Bora, 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 bora. Banco de trás. Bora, caralho. Eu vou com o fuzil na tua boca aqui. Bora, entra. Bora, filha da puta. Caralho. Eu vou te matar, ô verdão. Entra, porra. Como é que eu vou pro banco de trás? Bora. Lerba pro banco. Bora, leva, leva, leva. Tô com o fuzil na tua boca. Tô com o fuzil na tua boca. Tô com o fuzil na tua boca. Tô com o fuzil na tua boca, porra. Tô com o fuzil na tua boca, irmão. Calma, calma. Semostramos o Enzo aqui e mais um de refém pro banco. Cês otário. Gago é o caralho, porra. Cês querem ajuda? Já desce, bora, filha da puta. Já desce, bora, caralho. Bora, porra. Bora, cuzão. Guarda a arma. Guarda a arma, filha da puta. Traça o dedo na cabeça. Bora, caralho. Traça o dedo na cabeça. Bora, cuzão. Lá pro meio. Lá pro meio. Bora, caralho. Bora, porra. Bora, filha da puta. Bora, caralho. Gago, solta o Macai e deixa eu mostrar o que eu sou capaz. Guarda ela lá na lojinha do central lá. Entra, você dois aí no meio. Entra no dois. Calma aí. Entra todo mundo lá no meio que ela vai algemar. Entra no meio geral que ela vai algemar. Bora, bora, filha da puta. Não, bora, caralho. Quem tá com o cartão, puxa logo. Antes que vire a ação de rua. Quem tá com o cartão, puxa logo. Quem tá com o cartão preto, puxa logo pra nos virar a ação de rua, porra. Cadê o cartão? Vamos, caralho. Vai, 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 vai. Já puxa e fica quietinho lá, vai. Vou pra cima também, rapá. Bora, algema geral aí. É, né, cuzão. De saber, tu vai ser refém. Tu é minha puta sempre, né? Tu é minha puta sempre, né? É minha puta sempre, né? Tu é minha puta sempre. Tu não aprende. Tu não aprende, cara. Eu te pego na inocência tua, porque tu é burro. Entendeu? Tu é burro. Até teu peão falou. Vamos embora aí, ô, delega. Vamos embora, ô, delega. Pelo amor de Deus, eu tô sem, tô sem. Vai tomar no cu. Deixa eu sair só, deixa eu só desligar o celular. Só um minutinho, só desligar aqui. Ele tem celular ainda, ele tem celular. Oi? Caralho. Eu acabei de comprar, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou voltar. Aí, ô, ô, algodão, aproveita pra assar lá no trailer. Compra três de cada pra mim aí, mano. Três de cada. Suco, x-tudo, salada, a porra toda. Visão. Vou com a viatura aqui, mano. Vamos ver se você chega lá fora. Ai, Vini, 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 Vini. Pelo amor de Deus, você fica conversando. É, né, apazão? Caralho, delega, você é tudo só se fode, hein, mano? Porra. Tá aqui na na toa, não vai dar nada. Porra, meu Deus, eu tô nem ouvindo a polícia, mano. Sete horas de operação, perdi tudo. Aí, porra. Mano, eu não tô nem armado. Que operação que tu tá? Ele se entrega, né? Desalgêmea ele pra nós trocar ideia com ele. Peraí, pô. Desalgêmea ele pra nós trocar ideia com ele. Eu vou trocar ideia com você, porra. Desalgêmea ele... Não, desalgêmea ele... Alô. É que a gente não lembra. A gente não lembra. Ele tem a operação... Ele lembra, ele lembra. Pula, vem, vem, vem. Me acompanha, velhote. Vem, filho da puta. Porra, tá de sacanagem. É operação boba, rapaz. Operação de documentação de veículo. Não, não, não. De PVA e os caralhos. Vem cá, 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 vem cá. Que tipo de operação é essa aí que o senhor tá exercendo? É, de AK. Ô, de AK não. É de veículo. A gente agora tá multando e tal. O Neto me rebaixou de novo. Ele te rebaixou, né? O cara te falou, vamos embora delega com o teu cargo no olho do cu, né? Eu ia imaginar que você ia fazer alguma coisa. Entendi. Mas se o cara falou, vamos embora delega, como é que o Neto te rebaixou, irmão? Se tu é delega. É, não. Delega é apelido, né? Aham, entendi. Apelido carinhoso. Tá aqui patente na corporação, irmão? Capitão. Capitão? Entendi. E você? Eu? Tô fazendo o trabalho aí que meu patrão AMD mandou fazer, pai. Deixa eu falar pra você. Dá o papo. Solta uma cara na minha mão que eu tô arregaçando na bala. Confia. Vou soltar uma arma pra tu roubar esse banco junto com nós. Meu irmão. Tu roubaria? Meu irmão, não. Agora eu não posso. Ah. Não posso. Mas eu sou zica. Tô zica na bala. Qual o armamento que tu tá aí? Pode mostrar os armamentos que eu te ganhei. Além da 12. Qual o armamento que tu tá aí, vai? Essa aqui, ó. Vou mostrar os armamentos que eu te ganhei. Vai querer o bagulho ou não? É bravo, hein? Mas qual? Não, não, mas é essa aqui, porque é o seguinte. Ah, essa é uma bosta. Essa é uma merda. Não, vou explicar. Vou explicar. Pode guardar. Pode guardar. Pode guardar. Pode guardar. Pode guardar. Me dá só a bala só dos armamentos aí. Me dá só a munição dos armamentos aí. Eu fui de uma operação. Que ele deixou cadeira. Me dá a munição dos armamentos. Bora, paizão. E aí, pra não gastar dinheiro, eu fui no baú. Aí tinha isso aqui sobrando. Bora, paizão. Me dá a munição só pra tu não ter chance de puxar essa merda e matar nós. Bora, caralho. E se eu te falar que eu não tenho a munição? Não, não. Não, não, não. Só me dá a munição. Bora, paizão. Ah, aqui, aqui, aqui. Tem sim, tem sim. Tem que jogar primeiro o armamento, depois a munição. Tá aí, ó. Tá no chão. Não, joga, ó. Já pegaram. Joga... Não, eu peguei. Joga a tua 12 e a tua M4 no chão. Nós não vamos pegar. Aí a munição vai aparecer na tua mochila. Aí tu joga a munição. Porra, isso aí é caro pra caralho, Gago. Você não tá entendendo como é que tá a situação aí. É, irmão. É, por isso mesmo. Nós tá roubando o banco e nós não vamos te roubar. Tu acha que tu é o quê? O protegido? E cadê a minha 12? Aí no chão. Agora tu vai jogar a tua M4 e depois a bala. Já foi, já foi. Da M4 já foi. Peraí, peraí. Vou bater a cabeça. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Entendi. Só tá faltando a 12. Hã? A 12. Eu vou poder ir embora agora? Vai. Nós te pegou à toa. A cara tá pra ser, irmão? Quer um café também, não? Faze a água. O Stanley tá aí? Tô indo embora. Não, o Stanley já não é mais da minha equipe faz tempo. Eita. O velho era bom. O velho era bom. O velho era bom. Ele vai embora? Valeu, gente. Valeu, meu irmão. Com lustre, filha da puta. Já faz. Tá de sacanagem? É pro albano da bola, irmão? Passamos dessa fase, gago. Caralho. É pro albano da bola, irmão. Tá de sacanagem? Pode algemar? Pode algemar ele aí. Cadê o chaveirinho, Enzo? Eu também quero saber. Não tá trampando contigo, não? Tá com aquele filha da puta do cupincha. Eita. Pra que xingar o cara assim? O quê? O quê? Aí o cara vai trair a... Deixa eu pegar o cupincha. Deixa eu pegar o cupincha, ele vai ver só. Porra! Tá muito perto. Desculpa, senhora. Ó, não pega a posição, não faz nenhuma estratégia, porque tem oficiais aqui dentro. Junta geral no salão aqui, rapidinho. Eu não posso, eu fico aqui roubando, mano. Isso, fica aí. Vem cá, Beca. Vai gerar o gemado aí, relaxa. Tu costuma ficar onde nesse banco aqui, Beca? Eu fico ali, ó. Lá em cima? Uhum. Tá, lá em cima tem... Se ligar. Eu de costa e cotonete aqui, cuidando da P1. Cobra, tu quer ficar blindado ou ficar câmera ali? Sabe o pixel da câmera? Ah, eu prefiro blindado, mano, se for ficar de câmera. Blindado aqui, então, aqui, né? Isso, isso. Marcando a porta lá. Se liga, eu fico... Tá ligado aquela pilaça ali do lado da porta? Da direita? Só pra não ficar apontando. Aquela que... Onde eu apontei ali? Aham, tô vendo. Eu fico ali, tipo, marcando P2, aí você não tem P2 quando invadir P1, eu abro e ajudo. É boa, é boa. Entendi. É boa, é boa, é boa. Então, Tista, sabe o pixel da câmera de direita ou não? Seira sincero aí. Não, não, não. Tem que dar uma treinada, né, Tista? Oi. Hein? Oi. Oi. Por que tu não sabe o pixel ali? Ah, porque eu não faço o bloco. Lacri na filha da puta. Ah, eu acho que é. Estamos escutando? Se quiser, eu dou um pixel bom pra ela, mano. E aí, como é que tá as coisas? Quando os pulos chegarem... Eu já tenho, já tenho. Ô, Tista, tem visão da mão? Fica, é... Cofre? A gente tem. É melhor em cima ou cofre, mano? É botar ela. Em cima. Acho que em cima. Cofre eu já fui, não. Fica em cima de nós aqui, então, na pilastra aqui em cima. É. Eu vou passar o pixel pra ela, pra pegar o cara sem ele ver. O Jortinha falou pra poder ficar aqui em cima também. Ela não sabe abrir pra direita, não, Beca. Ela não sabe o pixel, não. Não, mas eu passo pra ela ficar paradinho. Mas ela não vai, ela não vai, ela não vai saber. Você acha que ela não tem capacidade? É porque pode errar e o policial pode te matar no meio do teste. Não é melhor deixar ela aqui na mesa, então, mano? Aqui, ó. Deu pra internetista. O policial pode te matar no teste. A cabeça vai ficar pra fora. Aí, ó, Adil. Aqui nas mesas aqui na esquerda. Se alguém entrar... É bom. Tá ligado? Tipo, o cara traz essa primeira mesa. Mas, se os carros chapéu, você tem uma grande distância do cara subir aqui e pular pra lá, tá? Tá aí, eu só sei lá. Eu não passo, eu não passo. Rádio... Rádio, não, não. Rádio, não. Rádio, não. Rádio, não. Rádio, não. Tá sem máscara, viu? Por Deus, eu não tô aqui. Eu tô ligeiro. É a grota, porra. Com a rádio, irmão? Com a rádio, irmão? Repete a rádio aí, ô, cuzão! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Caralho, é pro cara vir aqui repetir. É pra ele ter o trabalho de vir aqui repetir, ô, queijinho. Não sei, porra. Tu tem BDA do caralho? Toda negociação é essa rádio. Tu acha que eu não sei, cara? Acho. É tu? Tá me subestimando muito, né, a raridade? Caralho, é verdade, porra. Ei, se liga. Eu tenho uma estratégia na P2 ali muito boa, mano. Ó, só. Aqui, então, a escada vai ser o de costa, a P1 vai ser eu e no fundo ali vai ser o cotô, certo? Ó, louco. Tá gritando aqui, que é o filho da puta, mano. Certo, certo. Aham, certo. Vamo aí. Alô. Fala, irmão. Rádio, um, dois. Fala, rádio. Um, dois, três. Deu uma tremida quando eu vi o cara aí, eu falo. Tu viu, né? Tu, 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 tu se engoliu. Fala. Tu, tio, passaram a mensagem que eu pedi pra te passar? Cara, pior que não passaram, mano. Que tinha um bilhetinho lá que eu deixei na janelaria lá pra tu? Putz, não lembro. Não lembro. Ah, maravilha. Um, dois, três aí, viu? Maravilha. Já entro, viu? Só acabar de puxar. Autoconfite. Olha só. Visão vocês mesmo aí no bagulho, dá o papo. Fala comigo, amigão. Só peguei patrão hoje, né, mano? A dona lá do bagulho de evento, o dono da investigativa. O pai tá, porra, tá bom, né? Pô, mas a gente é amigo, pô. Se você me chamasse, eu vinha. É, se tivesse chamado, nós tivéssemos você, velho. Eu vi, né? Se tivéssemos, tu vinha, né? Vamos, delega, vamos embora, delega. É que isso aqui é muito bom. É muito bom, é muito bom. É, ele conversa muito. Ele abre muito a porta pros outros. É, mano. Se tivéssemos... Deixa eu falar. Sabe o que falta pra você, cara? Dá algema aí, o lacrera. Faz a boa. Sabe o que falta pra grota? Falta eu. Porque eu tô vendo aí, ó. Os meninos não é inteligente aí, ó. Já tá na cara, né? Sim, tá na cara. Quantas horas tu ficou lá no bagulho, ô, delega? Só pra saber. Deligeiro, tá aí, né? Cinco, mais ou menos. Cinco horinhas? Ele tá forte, então, né? Vai ser rápido hoje, né? Sim, vai ser rápido. É, amigo, eu tô nervosa. Tá nervosa, né? Moça, você tem cigarro? Pode fumar. Não, já vi o cara errado. Mas pode ser tu mesmo. Me dá dois sucos. Maconha, marzinho. Hamburguer, irmão. Tu comprou um. Perfeito. Ainda bem que é ele, viu? Que eu tô... Ô, filho, vai. Quantas pilha nessa máscara? Bora, irmão. Quê? Quantas pilha que vai nessa máscara aí pra brilhar desse jeito? Ah, tá em cima da mesa. Puta merda. Vou te algemar, então. Tá engraçado, hein, delega? Eu tô, né? Não, eu tô desenvolvendo a ideia, né, pô? Tem que gerar conteúdo. Você sabe que a... Delega, você tá muito ruim, delega. Ô, raiz, aí foi muito ruim, delega. Pô, a Enzo Raiza era melhor, mano. Desalgemou aí, paisão. Levanta a mão, paisão. Acho que não desalgemou, não. É, não, desalgemou não, desalgemou não. Tá ruim, assim. É, velho, tu achou que não ia, mas a casa caiu, hein. Não, não vai, não, não vai, não. Vem cá, mas eu paro pra cumprimentar vocês, viu? Não, 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 não. Tá ligado, né, paisão? Não tô, não tô conseguindo levantar a mão. Desalgemou aí. Não é mentira. Tu pediu, tá ligado? Eu pedi, pô? Tu pediu. Você pediu, você pediu. Ah, eu vim sequestrou, vim sequestrar quanto tempo, pô. Pediu, porra. É, não, ele ficou trocando ideia. Não, eu ia saber aqui. Ele pediu ou não pediu, não foi? Junta nós aqui, eu preciso parar da negociação, rapaziada. Vem cá, o papagaião. Então, ô, Beca, tu vai ficar ali em cima na direitinha. A artista vai ficar onde? Ela vai ficar em cima. O JR, então, eu vou deixar a câmera. O cobra vai ficar blindado. E a P1 vai cuidar o de costa e o cotonete. Demorou? Certo. O de costa vai ficar a escada. O cotonete vai ficar no fundo ali aonde eu fico. E eu vou ficar a porta estrafando. Suave? Sim. Tá ouvindo? Ah, não, é. Você consegue... Alto e claro. É o papo. Pisa um can, a voz em Matuk. Isso. Eu posso te chamar de seu red, né? Porque é... Pode me chamar aí, claro, claro. Não vai acontecer de ponta aí, não. Não que eu me lembre. Não, é. Graças a Deus eu não se lembro aqui. Jesus Cristo. Deixa eu te falar... Você tá com refém? Positivo, quer ver? Quero até todo. Quantos reféms tu tá em? Tô em... Quatro, velho. Ele é foda, ele é foda. Quantos oficiais você tem em ter esses reféns? Quantos oficiais você tem em ter esses reféns? Ah, tu vai ver, irmão. Eu vou te mostrar... Não vou te falar aqui não, caber, né? Tá bom. Não, não. Então, é complicado. É melhor fazer pra ele. Positivo. Por favor, se puder fazer um cada vez aqui na frente. Um graças a Deus é a nossa hora de brilhar. Aí, dona. Máximo respeito. Pode te pegar aqui pra não ter que te deslizar o gemadona. Se é. Para. Eu fui a outra. Eu posso ir também? Não vai ficar aí um bom tempo, galera. Eu vou retornar do pão. Só pra ter contato com os reféns. Percebo? Maravilha. Tô levando um refém por vez aí. Maravilha. Opa, dona. Tudo bom com a senhora? Tô. Dona? Viva comigo, por favor. Tô, tô bem. Tô bem. Tô me tratando bem. Me deram hambúrguer, me deram água, me deram tudo. Maravilha. Já já a gente vai fazer o máximo pra tirar você daí, tá? O mais rápido possível. Fica tranquila. Tá bom. Desculpa qualquer coisa. Traz o próximo aí, por favor. Aí, ó. Outro refém aí, mano. Cadê? Aí, ó. Opa, dona. Tudo bom com a senhora, né? Tudo bom com a senhora? Tudo. Tudo bem. Boa, só. Sim, sim. Estou bem, doutor. Fizeram algum mal pra você? Não, não. Negativo. Maravilha. Logo, logo a gente tá fazendo o máximo pra tirar você daí o mais rápido possível, tá bom? Muito obrigado. Maravilha. Valeu, valeu. Valeu. Bora. Para os próximos dois. Meu Deus, eu tô tem medo. Bora o cabelo verde, lerdão, filha da puta. Bora o desgraçado. Agilize, irmão. Agilizado, mano. Tá agilizado. Vem cá, mano. Você encosta aqui. Ó, olha só. Você, você. Tá escutando você? Tô escutando. Manda papo. Você é putinha. Tá escutando? Tu vai apanhar aqui, lá dentro. Tu vai falar que foi alimentado, que ninguém te machucou, que não aconteceu porra nenhuma. Tá ouvindo? Fechou. Você é putinha, filho da puta. Seu merda, verme do caralho. Vai enxergar com tua mãe aí, ô, cuzão. Lá tu vai falar que tá bem, tá ouvindo? Pode deixar. Dá pra na cara de mão aberta pra não deixar a matona. Bora, porra. Aí, paizão. Mais um aí, ó. Você é policial. O maluco tá bem. Tamo cuidando bem da rapaziada. Não, tá tudo tranquilo, Vini. Tá tudo tranquilo. Pessoal, gente boa aí pra caralho. Ô, porra. Gente boa. Deu alimento, deu bebida pra nós. Te deram uma comida, filho? Todo mundo é gente boa. Não, não me deu comida, não. Me deu alimento. Ah, precisando de medicamento, nós deu também, né? Sim, sim. Isso aí tu não conta, né? O medicamento, né? Verdade, não. Deu analgésico pra mim. Maravilha, Vini. Olha só, você é a maior putinha da grota que tem. Tá escutando? Tá escutando, filha da puta? Esse, doutor. Tu é a maior putinha da grota que tem. Tá escutando? Aqui tu vai apanhar, vai ser feito de danada, tá vendo? Eu tô te desalgemano. Já me dá duas bandagens que tu tem aí. Já me dá duas bandagens que tu tem aí. E aí, gago? Já me dá duas bandagens que tu tem aí. Já me dá duas bandagens aí, ô, cuzão. Vou sacar, cara. Você vê? Ó como é que é as coisas. Bandagem, negais, não é. Bandagem, bandagem, bandagem. Quero bandagem. Melhor ainda, porque isso aqui é ouro. Quero bandagem. Me dá bandagem, vem. Pô, tem mais de 300 cabeças. Tinha que ser eu. Positivo. Agora eu quero mais um analgésico. Ligar pedindo conselho? Me dá analgésico aí. Quando você me ligar pedindo conselho, eu vou lembrar, viu? Me dá cinco analgésicos, bora, cuzão. Eu vou lembrar quando você me ligar pedindo conselho. Exatamente, foda-se. Tá escutando? Tem ritmo neuro também? Me dá ritmo neuro, eu aceito. Ritmo neuro é pra quê? Pra louco? Tá aqui, ó. Vai desestressar, é. Estressadão eu aqui contigo, filha da puta do caralho. Tá escutando? Aqui tu vai apanhar, vai ser feito de puta. Não, não. É, vai bater, vai bater. É, e lá fora tu vai... Você vai me ligar, vai me ligar pra pedir conselho. Vai me ligar pra pedir conselho. Cala a boca. Lá fora tu vai falar que tá tudo bem, que nada aconteceu. Te demos remédio, comida e bebida. Demorou? Se você me ligar, ei, eu ouço, ei. Tô te atrapalhando. O que que você acha? Por que você lá na tua não sei o quê? Você vai ver o conselho que eu vou te dar. Você vai ver como é que vai ficar. Ó só, eu falei que ia trazer porque eu tô te dando remédio. Tá escutando? Tu vai falar que tu ganha o remédio lá. Tá escutando? Filha da puta do caralho. Desgraçado, filha da puta. Vai acertar pra você. Tá me ameaçando, né? Eu vou dando uma bala no teu pé, vou falar na rádio que foi espasmo. Tá com o colete aí, tá, né? Não, não tô, eu não tô. Tá com o colete ou não tá? Um tiro no pé, tu aguenta? Um tiro no pé, tu aguenta? Não, eu não aguento, eu não aguento. Isso é sério, é sério, é sério. Essa botinha não aguenta, essa botinha não aguenta. É sério, não aguenta, não aguenta. É esse aí, tem que aguentar. Tomar no olho do seu cu, cuzão. Vai negar lá fora que tomou remédio. Vai negar lá fora. Tu vai negar lá fora que tomou remédio. Não pulo, não pulo. Vai negar vários fatos aqui fora. Eu já tô liberado? Aí, paizão. Não é possível, capitão. O Steve tava machucado. Tivemos que dar medicamento pra ele. Não, maravilha. A gente não tava junto? Você foi pra onde, porra? Se tivesse comigo, eu não tava aqui. Capitão do céu. O que aconteceu com você, capitão? Porra, a gente tava junto, porra. Não, não tava junto, não. Não tava junto, não. Foda, viu? Foda, viu? Eu fui pra capitão, cara. A gente tá ouvindo? Maravilha. Volta lá dentro. Tá recebendo comida, suco, medicamento? Tá bem aí, capitão? Tô, tô levando. É um anjo esse moço aqui. Esse rapaz aqui é impressionante. Paizão, eu sou um cara que a partir do momento que eu falei que eu peguei pra utilizar a sua vida, eu vou te manter o mais bem possível pra que eu consiga uma troca justa pela sua vida com a polícia. Entendeu? Perfeito. Eu imagino, eu imagino. Eu tenho que voltar mesmo? Não, vai ficar aqui fora. Tá liberado pra participar da ação. Vocês também. Tá algemado, tu? Tô, não. Bom, visto os quatro, três. Caralho, a quatro aí, mano. É bom tu ficar na sua, tá ligado? Os algemados, os algemados. Agora é essa... É a sua vida que tá aí, mano. Segura a língua e abaixa a sua bola, mano. Quem que tá de mar... Quem que tá de gracinha? Não, tô falando dessa mina aqui, mano. Quem que é? Ela aqui. Fala pra caralho, mano. Agora, fala do vidro eu te matar no meio da ação. Fala, duvido. Fala. Fala, duvido. Fala uma pra ver se eu não te matava. Tô quieta, gente. Fala uma pra ver se eu não te matava no meio da ação. Fala um a, fala, fala comigo. Um azinho, fala, ronca, ronca. Fala um azinho pra ver se eu não te mato. Pra ver se eu não explodo na tua cabeça e não tem mais um evento aí na caralha do tequila lá ali. Fala, filha da puta. Vê se eu não explodo no teu crânio. Não, não, negativo. Que isso, amigão? Tá tudo certo. Se o teu cabelo aí parece duas bolas de sinuca em cima. Fala, vê se eu não explodo. Caralho. Entendeu? Filha da puta do caralho. Tu tá meio vermezão, cuzão do caralho. Tá falando com você aí, xó. Ei! Filha da puta. No pé? Tô botando os reféns na posição aqui, relaxa. Para com isso aí, cara. Vem, paizão, vem. Eu vou cair, porra. Foda-se. Tô sabendo de nada eu mesmo. Não gostou, vem o continente inteiro aí que não vai trocar com nós. Pesado tu, hein? Porca-pré. Tá ficando velho, né? Porra. Bora, entra aí. Filha da puta. Conseguimos progredir com a negociação, mano? Eu te mostrei as vidas aí após os disparos. Por favor. Tá tudo ok? Por favor, eu preciso saber o que você quer entrega desses quatro reféns. O que o cara tá fazendo aqui, cara? Maravilha. Já vou progredir, já. Tô só posicionando os reféns aqui. Podemos prosseguir, paizão? Por favor. Rapaz, é... O que que você tem aí de indicação que você possa me dar aí pra utilizar essas vidas? Não, você que pegou os reféns deve ter ela pra pedir, né? Quero aí as duas mina na responsa pra vocês não posicionar policial em prédio. Necessito das outras duas pra saber se eu posso aceitar ou não. Ui? Necessito ver os outros dois reféns pra saber se eu posso aceitar ou não essa negociação. É, as duas mina. Não, sim, mas eu preciso saber o que você precisa dos outros dois pra ver se eu posso aceitar ou não essa negociação. Tu já quer que eu te conte toda a história completa? Vamos um passo de cada vez, irmãozinho. Aqui é uma negociação, não é exigência, não, pô. Positivo, porém... Então, se eu for te contar o que eu quero com os outros reféns, eu vou dar um refén só porque eu já vou estar te dando três coisas. A contagem e as duas vidas. Eu não reposiciono ninguém em cima e você me dá uma informação. O que que você acha? Oi? Eu não reposiciono ninguém em cima de prédio com ele e você me dá uma informação. Tá, mas aí eu te dou só uma vida. Pode ser? Se você me der essa informação... Rapaz, é, com todo respeito, nós estamos aqui pra trocar vida, nem informação, não. Pegou a visão, paizão? Até porque eu não sei nem qual tipo de informação que tu vai querer, se é da minha comunidade, eu não sei qual é a tua responsa, ainda mais com a porra do delegado aqui. Já tive que sequestrar esse filho da puta sem máscara, porque se eu chegasse com máscara, ele ia arrumar um caô do caralho pra cima de mim. Se ligou, mano? Então vai, a porra do teu papo. Tete e chão aí pelos dois reféns. Já mudei de ideia, porque tu tá enrolando demais pra aceitar. Eu aceito o tete e chão se você me informar se tiver todo mundo dentro do banco. Oi? Eu aceito o tete e chão se você me informar se tá todo mundo dentro do banco. Porra, rapazão, na moral, eu tô te passando a porra da ideia, tá ligado? Eu não vou passar informação, eu vou passar refém, entendeu, pai? Esse verde, ele já descobriu que tem fora, sem certeza. Eu aceito a negociação de não posicionar. Não posicionar de helicóptero a pessoa que vai subir em prédio vai ter que subir de escada, certo? Posso te ouvir. Maravilha, fé em Deus. Vendeu a manha no com a irmã. Aí, ó, dois reféns pra não posicionar de helicóptero em telhado. Tu vai ser o último telhado, cara. Caralho, tu vai ser o último, tu é cereja do bolo, tu não escutou não, filha da puta? Cara, abaixa a arma aí, porra. Caralho. Pega, quando ele me ligar. Pega as duas aí, pega as duas aí. Quando ele me ligar, ele vai trocar ideia, pedir conselho, ele vai ver só. Tu vai, tu vai também. Conselho de coerro ali, irmão, na moral, eu vou lá não já contigo. É pra levar lá fora? Tá, Mac, relax. É pra levar? Solta aí, solta aí, solta aí, não leva no colo, não, senão eles vão falar merda. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vocês duas, calma aí. Tá vendo? Tô pegando os reféns, o senhor pode esperar, mas dá o papo aí, vai falando, só não vou responder. Dá o papo. O senhor aceitou não posicionar em prédio, eu não vou posicionar em prédio, se ligou? Eu acho que eu tô negociando agora de dois reféns pra não posicionar. Calma aí, qual a nossa rádio mesmo? É, vem cá. Valei, telhado, ó. Um segundo, vou perguntar pra minha rapaziada aqui. Só vou confirmar. Tem que ir olhando elas duas aí, lacrera. Calma aí. Qual a nossa rádio mesmo? É, 539, 539. Falou baixo, né? Fala aí, falei que você surrou. Ó, lembrando. Tá ouvindo vocês aí? Tá ouvindo vocês? Ô, Gago, Gago, tá fazendo um bagulho? Vocês de fora preferem que a polícia não posicione de helicóptero em prédio ou preferem tete-chão? Mas aí vocês iam ter que ficar no chão. Mas tá no chão, né? Tete-chão, né? Tete-chão, né? Tete-chão, tá no chão. No chão. Melhor tete-chão, então? Muito melhor. Tá bom. A polícia não vai ter prédio e só vai ter o helicóptero pra você se preocupar. Suave? Não, demorou. Pode falar o tete-chão aí. Demorou, é mais. Valeu. Ô, Gago, Gago, Gago. Fala rápido, ele vai te desconfiar. Fala rápido. Eu não sei, eu vou tentar negociar pra atirar pelo menos um atirador, porque o atirador ele não vai atirar não, porque ele já não vai posicionar em prédio, já tá tete-chão, mas é nóis. Pode deixar o atirador, pode deixar a tete. Já, pode deixar, porque nós mata, mano. Presta o GMA aí pra mim, né? Tá morrendo de fome ali. Tá ouvindo aí vocês? Tô ouvindo. Dois reféns na porta aqui, tete-chão. Demorou? Vem, vocês dois, vem. Pra ambos os lados. Pra ambos os lados. Pode sair, por favor. Vem, Deus. Vem. Brota aqui, ô Steve, tu? É, tete-chão que tá entendendo que ninguém pode subir escada, nem posicionar de helicóptero. Nem a gente, nem vocês. Não, nós vai ficar... O único alto que nós vai ficar é no banco ali, irmão. Maravilha. Dentro do banco, tá ligado? Não. Mas se nós tudo que tá dentro do banco sair do banco, cês não vão poder tá em prédio não, tá ligado? Não, cês não vão até em prédio, mas cês também não vão poder subir em cima de prédio. Se nós sair do banco, nós não vamos subir em prédio não. Maravilha, então. Vizão? Maravilha. Tá entendendo, né? Não é, ó... Tô entendendo, tô entendendo. A negociação é papo reto. Não é pra ter prédio e nem pra posicionar de helicóptero em prédio. Sim, sim, sim. Cês lembram, então. É isso. Pode ir lá, por favor, vocês dois lá. Pra que lado da rua, por favor, minha companheira. Sim, sim. Vou tirar o dinheiro de vocês aqui. Vem cá. Aí, dona. Papo reto mesmo. Só dá o papo aqui pra tu. Qualquer gracinha, qualquer informação, X9 meu da corporação vai me passar. Eu vou te matar. Mano, vou acabar com a tua vida, tá escutando? Entendeu? É em Deus. Vem cá, vem cá, dona. Por favor. E tu mesmo aí, ó, ingresar. Vai ficar quieto, ô filha da puta. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Rapaz, vamos progredir aí com as outras duas negociações como, meu mano? O que você pode me oferecer? Dá o papo. O que eu posso te oferecer? Aham. Mano, preciso saber o que você quer. A gente toca dos dois reféns que você tá aí, ó. Vamos fazer o seguinte, então. Mano, se liga. Eu vou tá... Fala. Eu queria fazer um bagulho, mano. Dei daquela outra vez lá. Fica ali, ó. Onde? Aqui, ó. Deixa eu ver. Repete, por favor, que eu tô na vossa voz. Mano, aí eu já matei três assim, tá ligado? Como assim? Tipo assim, só que você não pode atirar lá da porta. Aí, tipo assim, eles vão atirar, a porta vai abrir pra dentro e eles não conseguem me ver. Aí na hora que eles entrarem, de maluco, eu consigo matar tudo, tá ligado? Eu confio, fica aí, mano. Bota... Confia? Confio, confio. Tipo assim... Mas eu não vou poder ficar abrindo a porta. Não, não pode. Se tu abrir, tu me espota, entendeu? Porque aí ele consegue grudar aqui e me ver. Entendeu? É isso então, suave. Fechou? Tem chance, tipo assim, de o cara grudar... Tem chance de o cara grudar ali na esquerda e me matar. Então, é muito... Então, mas se entra aqui, eu garantei que eu mato também. Acho melhor não arriscar não, mano. Na humildade mesmo. Vamos fazer o save, vamos fazer o save. Nós já tá com três fora. Fechou. Paizão, seguinte. É... Não... Tá me escutando aí? Tá te ouvindo? Vou soltar um pra vocês. Não rotacionar de viatura. O que vocês acham? Tem no meu grud bonito, a série de... Deixa eu ver aqui como é bom. Vou ser serificado. Olha só, seria meio que eu tiro ao alvo. Vai ficar aí no meio. Negaram esse pedido. Por que negaram esse pedido, irmão? Posso saber? Porque não é viatura pra gente, queridão. Vou soltar então pra vocês os dois pra não rotacionar de viatura. O delegado e o braço direito dele. Essa chave dá com o coração, viu? Por quê? Lembrando que não é dois reféns, não. É o delegado e o braço dele. E pra sequestrar o delegado são anos de planejamento aqui, tá? Então o senhor não vai jogar meu trabalho inteiro no lixo tratando o delegado como qualquer refénzinho merda não, tá bom? Foram 23 anos só estudando esse banco. Poxa, só aumenta. Na paz. Maravilha, os dois pelo... Não, se quiser, eu negocio pra você. Vocês não vão rotacionar de viatura. Helicóptero é de vocês, tranquilo? É viatura, carro, tranquilo? Sim, viatura, carro, chão. Viatura, chão, exato. Tranquilão? Na paz de Deus? Sim, gente. Na paz, tá vendo aí? Já aceitaram. Vou estar soltando os dois pra você não rotacionar de carro. E os outros dois foram pra vocês não subirem em prédio. Nem de escada, nem de helicóptero. Sim, sim, pode deixar, pode deixar. Você consegue repetir tudo o que eu te falei na rádio pro teus policiais não fazerem merda? Sim, sim, sim. Já que são dois, você não vai conseguir controlar todos? Assim que eu entrar na minha rádio, eu vou informar tudo pra eles. Já informei via 911. Maravilha. Eu vou levar os dois aqui na sua frente, você vai entrar na sua rádio e vai informar toda a tua corporação como foi toda a negociação na minha frente. Aí eu solto eles e nós dá continuidade, tranquilo? Maravilha, maravilha. É isso. Maravilha, última coisa só que eu te peço, dá teu energético e teu café aí. Eu não cheguei a comprar isso, não deu tempo. Careca, tem? Não tem não. Também não. Nem passou da coisa. Ele arrumou a minha arma, velho. Quem nosso tem? Quem nosso tem aí? Energético e café. Tem ou? Eu tenho, eu tenho. Que penado esse cara, né? Tá no chão aí, cara. Tá no chão, tá no chão, cara. É o que, ó? 2-1. Te dá mais um energético aqui, ó. Repete. Não pediu pra entrar na rádio ainda. Ou, entra na rádio pro Espanha, mano. Fala 3x, cara. Tá bom, devamos. Aquelas balas lá não vai devolver, não? São valiosíssimas. Você tem dinheiro, Vini, pra me pagar depois? Quem que você quer saber, irmão? Eu acho que eu ia devolver. Nada não, nada não, nada não, amigo. Não, sem zoar. Agora, falando sério, o que que tu perguntou aí? Não é nada não, besteira. E partiu das balas, se você é devolvido. Vou devolver em cima dos teus oficiais. Olha que maravilha. Caralho, bate. Eu sou teu paisão, bate. Olha. Olha, vou vender na bala. Você gostou? Gostou, cara? Hein, bate? Gostou? Gostou, gostou. Não consegue bater, sabe por quê? Porque você é putinha, você tá algemado igual um otário. Você é o delegado merda, tá escutando. Na verdade, você tirou a algema. Então, então bate. Então bate. Bater? Tá arrotando a cara. Bate. Vinte. Fala, é a grota, porra. Fala. É, porra. Posta uma foto no Instagram aí, tu. Não, 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 não. Botei o Instagram. Vai, vai, gira. Pra agora, pra agora. Tem dez segundos. Nove. Vai eu postar? Oito, isso. Eu acho que eu não tenho Instagram, não tenho Instagram, pô. Tá teu jeito, eu queria agora. Como é que eu viro a câmera? É, escuro. É, setinha pra cima aí. Tirou? Tá aí você aqui na foto? Dá um sorriso. Xiiiis. Põe, legenda. É a grota. Aí você dá exclamação. Pô, tem café aqui, ó. Aí você dá espaço. Hashtag Delega na grota. Pega a foto, pega a foto. Eu já tenho, já tenho. Isso. Já vou levar já, um segundo. Tô só pegando os mesmos aqui e dando remédio aqui pro delegado. Delega, Delega tá realizando o sonho dele aí, ó. Agiliza, bora aí, irmão. Eu tô sim. Você tá usando remédio, eu sei. Já, ele tá tendo um ataque cardíaco. Ele postou isso. Já, chama o doutor pra ele, viu? É, não é isso? É no feed, é no feed, irmão. É no feed. É no feed. Feed. Tu sabe o que é. Tu era blogueirinha. Sorri de novo. Arma aqui, ó. Qual a diferença? Com arma, repete. Apaga, deleta. Tu vai deletar e vai postar com arma. Que eu que tô mandando nessa porra. É, pra deletar agora? Deleta, isso. A foto, deleta a foto, vai postar com arma. Você complica a situação. Bora, filha da puta! Como é que deleta? Como é que deleta essa porra? Não tem como, cara. Xzinha. Tão postando em cima. Xzinha. Pera aí, rapaziada. Ah, então pediram pra tu voltar pra rádio rapidão. Uns três pontos lá, apaga. Pera aí, eu vou tirar outra. Tá pegando só eu? Não, eu não. Sai fora. Tá pegando? Pegou, pegou. E agora? Vai, fala aí. A legenda eu posso... Põe, delega, põe, é a grota, maiúsculo, exclamação, exclamação, aí põe, delega na grota. Com a hashtag, tudo em caps. DC, PC. Tudo em caps. Pronto, agora foi. Líndia, líndia. Gostei, gostei. Posso ir embora? Vem, só me acompanha. Deixa eu algemar aqui, porque tu vai chegar lá de puta. Como se fosse um... Ah, e falaram pra você entrar na rádio, tu não quer entrar antes de liberar eles? Eu vou, eu vou, relaxa, eu vou. Giz aí, por favor, seu red, que eu preciso te ajudar, tá ligado? E eu vou ter que ficar lá de dentro, mas... Relaxa, irmão. Quem manda aqui é eu. Qual vai, qual vai? Marca um 10 aí, que o Dan foi cagar. O cara foi cagar, mano? Ô, Gago, ô, Gago. Vai rolar, fala, 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 fala. Eu tô assim, eu tô negociando com o cara, não tá ouvindo a rádio. Ele, tipo assim, você falou que era sem ter rotacional de carro. Tem que ter uma colhada, se o cara vai rotar de moto, sei lá, mano. Eles vão rotar de moto. Eu não cortei a rotacional de moto, porque o CN falou que vai usar moto, tá ligado? Ah, pode falar. Eu só tirei carro, porque o que tira pra eles, tira pra nós também, entendeu? Nós não vamos poder subir em prédio igual, e eles também não. Nós não vamos poder ir rotacional de carro igual. Claro que, tipo, você falou pra eles que eles não podiam, mas não é pode rotar de carro, né? Nós pode, mas não é bom. É bom moto, tá ligado? Mas se tiver carro, pode usar, mano. Foda-se, a negociação foi pra eles não usar. Pode usar, pode usar, pode usar, não. Pode usar, não entra na mente, não. Pode usar, pode usar. Pode usar, faz a tua estratégia aí. Quem não pode usar são eles, tá ligado? Mas a moto eu não tirei, não. Eles podem usar, entendeu? A moto não se quebra, porque o cara fica exposto. É isso aí, só pra te lembrar, porque ele vai ser que ele ia tirar a diretora sua, né? É isso aí, vou pra outra rádio lá. Bora, me acompanha você dois. Acabou a porra da gracinha, tá escutando aí, ô filha da puta? Certei, escertei. Vem, eu vou ser dois, vem. Vai na frente se ele bater já não. E na TAP1, viu? E na TAP1, viu? Gostaria que eu já venha atravessando a rua já aqui na responsa. Pra tu falar o que eu pedi. Maravilha. Eu posso assistir? Oi? Posso assistir? O quê? O banco? É. Assiste aí, se tu tomar uma bala perdida de nós saindo do banco, não é culpa minha, não. Santão, tu não escuta. Ô, meu herói. Dá o papo. Aí, irmão. O que foi acordado junto com os bandidos aqui foi o seguinte. Repete tudo que nós negociamos, vai, puta. Não, não vai dar não. Então bora, a negociação é negociação, agiliza, bora. Puta de coerrola, porra. Falei com o Enzo, puta, filha da puta. Pronto. É o seguinte, não pode reposicionar com o helicóptero em cima de prédio e nem subir em cima de prédio e também não pode rotacionar de viatura durante a ação do banco. Maravilha, todos de acordo. Maravilha que sim, né? E agora? Viatura, positivo. Ih, alguém não tá de acordo, fodeu. Falou na rádio, eu tô olhando pra direita, ninguém puxou a rádio pra te responder. Porque aquilo ali é todo jeep. Aquilo ali é todo jeep ali, que tá vendo o delegado tirando foto do delegado sendo sequestrado. Caralho, a galera tá trabalhando, né? O teu espião tá trabalhando, né? Não, não, não. Não pode ser do prédio, é só chão. Eles tão me zoando, se você não reparou. Caralho, mané. Ah, vai. Tá, tá, tchau. É isso, viu? Ó, graça aí. Posso levar mais oficiais? Passa aí na foto só pra fazer. Sai fora, não, sai fora. Vai lá, vai lá. Vambora, vambora. Segura na rádio aí, viu? Trinta segundos pra você quebrar eles, tá? Não, não, ainda não. Pô, tempo, dez, nove! Vem cá, fica parado. Avisa na nossa rádio aí. Já se posiciona geral, já se posiciona geral. Quer que fique aqui mesmo? Já tá com a casola aí, já se posiciona. Aí, deixa eu ver, pera. Oi, sua rédion? Fala. Segura um pouquinho aí que eu vou esperar os médicos saírem, as jeeps saírem. Tu só não vai poder passar rádio, tá, mano? Tá. Eu abro aqui, rolando ou normal? Tu quer? Abre normal, tu vai abrir assim, ó. Tu vai fazer isso aqui que eu vou mandar, ó. Vai abrir normal, matar todo mundo rasgar aqui na direção e vai voltar rolando. Deu pra entender, não? Deixa eu te empurrar mais, fica quiet aí. Sem levar o bagulho na zoeira. Tem alguma munição a mais aí, tu ou não? Tem. Faz a boa vinte? Lembrando que o Zoro tá com cotô, hein? Não usa rádio, tá bom? Somame, somame. Ué, rapazão, quando o 30 aí tu avisa, demorou, pai? Fica tranquilo, eu tô esperando o paramédio. Nega a posição geral aí, pô, dá o 360, agiliza aí, rapaziada. Eu tô assistindo o paramédio que sai do local hoje, eu tô com as especiais da Jeep. Que porra é essa aí, mulher? Posso saber? Hã? Que porra é essa aí, posso saber? Que estratégia, que estratégia? Sai, sai. Fala que porra é essa, fala. Que estratégia, eu tô com... Seu rádio? Ah, tá botando lá a porta? Aham, aham. Seu rádio? Fala. Eita, tu tá escutando aí, Steve? Tô ouvindo, tá tudo certo aí? Na paz de Deus, trintou? Maravilha, é o seguinte. Pelo delegado aí, em 30 segundos eu vou estar rebatindo esse banco e arrebentando só, cara. Então vou deixar o bilhetinho aqui pra tudo, valeu. Trintou, trintou, trintou? Sei. Ai, Deus. Trintou, tá ouvindo vocês? Trintou? Fechou. Aham, fechou. Tá gritando, né? Vou quebrar a câmera aqui, mano. Agora o L é dele, está na... Nossa, o L viu mais. Baul, ligeiro. Fechou, vou, bagulho, já vai. Verificou de muito. Tô indo, tô indo. Lindo pra todos os agentes. Matei uma, matei uma, matei uma. Tem aí, Dantas. Atrás de você, atrás de você, atrás de você. Atrás? É, atrás de você, atrás de você, na rua, na rua. É, ali, já passou, passou, passou. Eu matei uma. Poto, cuidado, véi. Tô mirando alto, Pato. Vai dar a impressão que eu batei em tu, mano. Tá trocando, mano. Não tem... É, quando eu me movimentar e tu me acertar sem querer, mano. Não. Não, não, não. Ele já pode ter passado lá pelo central, lá pelo outro lado, tá ligado? Aqui, 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 tem mais aqui, Dantas. Aqui, aqui, comigo. Calma, calma. Tirei a cara. Matei, matei, matei. Foi? Demorou, demorou. Tô olhando o outro lado. Boa, boa, boa. Ó, tem um aqui comigo, Dantas. Matou o atirador, Dantas? Tem um aqui comigo, tem um aqui comigo. Não, 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 não. Mano, vou tentar pegar ele. Acho que matei, acho que matei, acho que matei. Acho que matei ele atrás da moita. Calma, vou achar. Cuidado, Té. CRN tomou, mano. Tomou cobre dele, tá? Morreu, já. Tô batendo bandagem aqui, digerinho. Perdi meu colete todo pro L. Ô, garoto, ele me levou três aqui fora, tá? Aham. Tenta me matar pelo menos... Só que CRN caiu, então... Tá bom. Vou te levar. Sobre, sobre. Na frente do banco tem? Não sabe dizer, não. Não. Tem um na direita. Na direita é certeza absoluta. Falou que o CRN tomou costas. Ah, você tá de sacanagem, mano. Matou mais dois? Matou dois só agora? Matei mais dois aqui agora. Caralho. Boa. Tem mais um comigo na minha... Ligeirinho, Dantas, alô? É. É. CRN matou três, Dantas matou dois. Mataram cinco lá, eles, mano. Menos seis. Eu acho que foi seis, não foi? Cinco, 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 cinco. Entendeu? Treze menos cinco, oito. Tá... 7x8 agora. Agora, rapaziada, não tá ganho não, tá, mano? Tá 7x8. Nós temos só um a mais. Então fica ligado, não dá mole, não. Ai, P2. Quebrou. Foi? Ela falou o quê? P2. Ouviu o barulho de P2? Que cuidado de cobra. Vamos piar agora, hein? Quebrei muito um, mano. Tá fugido, tá fugido. Eles querem botar porta-pilma pra dentro pra rushar. Aviso o cobra aí já. Entrou só um. Oi? Entrou um. Aviso pro cobra ficar na calma. Aviso pro cobra não emocionado. Espera, espera a linha, tá ligado? Dois ou três, tu faz a jogada, entendeu? Abriu o parque da direita? Abriu, abriu. Matei dois. Matei um. Boa. Não pera mesmo, cobra? Tá. Não, tá. Cuidado do P2, cuidado do P2. O Abri falou não. Dá o cover pra ele, Cid. Volta pro teu. Dá o cover pra ele, Cid. Volta pro teu, cobra. Volta pro teu, volta pro teu, cobra. Deixa parar de ficar estressado e fica no teu. Fica mirando aí, fica mirando aí. Tem lá ainda, tem lá ainda. Linda mesmo. Não tem, não tem mais não, tem mais não. Já saiu, já saiu. Não tem, ele saiu, ele saiu, saiu. Mantém daí, cobra. Linda, moleque. Linda, linda, linda. Mantém, mantém aí. Meus cria, porra. Boa, caralho. Foi mais cria, mano. Só que a pedação tá, tu sabe disso, né? O que? Eu ficar aqui, a gente perde não. Mano, agora vai ser difícil, tá? Eu nunca perdi. Eu nunca perdi. Tem P2 ainda, Beca? Não. Tô olhando aqui, não tem não. Não tem não. Não tem não. Fica no meu pico isso aqui, porra. Só se ele tiver furrecoado, mano. Na P2 não tem? Não, só se ele tiver bem furrecoado, tá ligado? Escondido. Tentar dominar P2 aí, tu, Beca? Vamos, vamos. Bora. Quer tomar energético ou não? Não, vamos assim mesmo. Vamos, vai. Um, dois, três e foi. Vou dominar P2 com a Beca. Do outro lado aí tem? Do outro lado tem não? Não sei. Vou abrir essa porta aqui e tentar pegar no pixel. Eu vou tentar pegar do... Tec? Abriu não, cara? Não. Tô marcado. Deve tá naquela... Direitona lá mesmo, cara. Já tá, P2? É a Mec, tem nada, mano. Mano, com certeza, deve ter um cara ali. Tem, 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 mas ele não quer abrir, não. Não abre, não. Tô dá com o teu amigo de caralho. Quer sair, rapaziada? Ou não? Eu, eu, é só boa, mano. A gente vai sair. Vamos juntar... É só organizar. Vamos todo mundo... Quanto tem nós? Tá em set, né? Aham. Vai, eu, cobra e beca a P2. O restante vai roxar a P1. Demorou? Lá do caixinha, rapaziada. Deve ter um cara no pixel do caixinha. Vocês tão ligado qual é? Do outro lado da rua? Deve estar posicionado lá. Você vai querer roxar pro beco? Isso, mas vai atravessar a rua. Tu acha boa atravessar a rua? Ou pegar a esquerda pro barulho? Espera eles saírem antes, porque aí se o cara do AP2 ele se espota. Bebe energético geral aí, bora. Qual que é a cauda futica? A P1 vai sair Eu vou ligar agora aqui. Mano, o cara... Olha só, se você sair... Full direita, mas olha a costa que pode ter um na esquina do outro lado da rua. O cara tá na esquina do caixinha, certeza, tá ligado? Onde estão as viaturas, certo? Mano, é lá onde a polícia ficou parada durante a negociação. Já bebeu geral? Pode ir? Só bebeu. Vai, vai, vai. Deixa ele vir antes. Calma, não vai não, relaxa. Bora, papagaio. Pode ir vocês, pode ir vocês. Pode sair. O papagaio tá bebendo ainda. Bora, 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 foi, 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 foi. Deixa ele sair antes. Fica cravado a ladeca, eu tô cravado no outro pixel aqui que pode ter. Tá no pixel, caixinha, pique seu caixinha. Matei, matei. Bora, bora, bora. Foi, 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 bora, foi, foi. Onde, 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 onde? Matei, matei, matei. Matei, 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 matei. Não? Se paga sim. É nosso, é nosso. Acabou, acabou. Acabou mesmo, certeza? Vem, vem. Checa tudo, faz 360, faz 360 aí. Olha a beco, olha tudo, olha a beco, olha tudo, olha a beco, olha tudo aí. Meu grupo, come comigo o beco aqui, vem. Nossa, ficou pesado pra caralho, mano. Ela é só seis, sete, oito. A nova season, matando flanela paulada, sou real bandido. É a nova season, não tenta com a grota que ela te pega se toda vacilou. É a nova season, matando flanela paulada, sou real bandido. É a nova season, não tenta com a grota que ela te pega se toda vacilou. A nova season, guerra de gangue acontece nas ruas. Não tenta bater de frente que tua faca recua. Dominando todas mecs e a saga continua. Na favela ou na rua.